O Vasco saiu bem na Copa do Brasil, virando contra o Atlético Paranaense, assim como na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, agora pela Copa do Brasil, o mesmo placar de virada conseguiu o gol da vitória com o Hugo Moura, ex-Atlético Paranaense, o herói da partida, alguma coisa está acontecendo no time do Atlético Paranaense, já na época do Cuca já era assim, e no segundo tempo acaba caindo de produção e levando o gol da virada, as análises do jogo, créditos ao ESPN Brasil. E aí esse problema continua, ontem mais um gol nos acréscimos, mais uma virada, mais uma derrota, mais um tropeço do Atlético Paranaense, desta vez pela Copa do Brasil, Eugênio Leal, professor Varini falando até de uma questão talvez psicológica, de falta de concentração, esses dois jogos, o do Brasileiro e o de ontem na Copa do Brasil, os dois em São Januário, o Atlético Paranaense começa bem, jogando bem, fazendo gol, criando chances e depois desanda, Eugênio. Pode ter também um componente físico aí, né, mas tem também um componente do adversário que muda, e talvez o Atlético não esteja entendendo ou acompanhando a mudança do adversário, tanto no jogo de segunda-feira como no de ontem, são, como você já falou, são roteiros muito parecidos, muito semelhantes, O Vasco cresce de produção a partir das substituições feitas pelo Rafael Paiva. Então ontem não tinha o Paulo Henrique, ele usou o Pumita, o Pumita até mais agudo do que o Paulo Henrique, que já foi importante na virada de segunda-feira. Aparecendo na área e fazendo gol, por exemplo, né, mas já tinha tido no lance anterior, numa bola invertida da esquerda, tinha chegado ali quase para fazer um gol. O Vasco mexe no time, né, o Rafael Paiva, trazendo o Rayan para dentro, para jogar no lugar do Paia. Quando entra o Jean, aqui está sendo chamado Jean Davi, né, lá no Chile é conhecido como Jean Menezes, quando entra o Jean pela direita, aberto pela direita, é um jogador de qualidade técnica, ele já mostrou isso ontem, né, a bola bate no pé dele e sai redondinha, sai com boa qualidade. Participou no primeiro gol. É, embora não seja assim exatamente um jogador de força, de explosão, mas a bola sai com qualidade do pé dele, é um belíssimo gol a construção. Você está vendo ali? São três jogadores do Vasco dentro da área para receber o escusamento. Então, tira o peso só do Verrete, coloca o Rayan junto com ele para dividir a tensão da zaga e, nesse caso, aparece também o Pumita. E aí sai um gol de muito bonita confecção, né, passes de primeira, toques... Eu diria meu pai, Bebel, um gol de cinema. É, a assistência de peito do Rayan e a finalização do Pumita com muita felicidade no ângulo. Já esse gol já é uma outra situação, eu escantei, né, um bate-rebate ali e foi muito feliz o Hugo Moura. O que eu percebi nesses dois jogos contra o Atlético Paranaense, o Fernando Campos já falou que ele jogou bem, acho que uma fome extra. Ele queria mais nesses dois jogos. Ah, mas ele tem, então, ele tem que apresentar essa fome extra sempre. É, tem, tem. Mas ele queria e se meteu ali em discussão com os jogadores do outro time. Ele é um jogador de muito vigor, né, de muita imposição física, nem tanta qualidade técnica, mas nesses dois jogos especialmente me parecia que ele estava querendo mostrar também para o Atlético Paranaense o valor dele. Primeira bola do jogo ontem. O jogo começa e ele chega junto. É a primeira bola do jogo. Ele chegou rasgando sempre. Eu arriscaria que ele queria mostrar não só para o Atlético Paranaense, mas para o próprio torcedor do Vasco. Você lembra o que aconteceu no jogo do Brasileirão? Sim, ele foi muito mal. O Leituno que ele foi expulso, o torcedor do Vasco ficou brava com ele, na verdade. Ele errou muito feio naquele jogo. É. Errou muito feio, proporcionou um gol ao Atlético Paranaense. E ele está querendo dar essa resposta e ontem conseguiu dar. Já tinha jogado bem segunda-feira, jogou bem ontem. Mas aí eu vou voltar naquela questão inicial sua e vou destacar aqui o trabalho do técnico do Vasco. Para mim o Rafael Paiva vai se consolidando a cada semana, a cada rodada, a cada jogo do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil como para mim a grande revelação do cargo de técnico entre brasileiros na temporada. Não estou falando dos estrangeiros porque são muitos por aqui. mas brasileiro técnico que apareceu e tem conseguido resultados surpreendentes com o desempenho consistente da sua equipe é ele. Dentro de um cenário dificílimo. Dificílimo. Você se pega o Vasco na hora que ele assume o cargo, era quase terra arrasada. E ele consegue ordenar o time, organizar o time. E além disso, hoje em dia, ele mostra que tem, não só o elenco na mão, só que também possibilidades de variações para sair de situações controversas, adversas, melhor dizendo, nos jogos. Foi assim nessas duas situações. E, opa, o que eu posso fazer para melhorar aqui? O time não está jogando bem, o Atlético é melhor, vou explorar essa situação. Então, ontem, quando ele coloca o Rayan junto com o Verrete na área, ele tira a sobra da zaga do Atlético Paranaense, porque o Atlético estava jogando com linha de quatro. Muita gente falou na linha de três, o Eric está jogando de lateral direito. As pessoas estão confundindo. Com a bola ele vira volante. Com a bola ele sai. Com a bola ele se junta no meio de campo. Mas, na defesa, ele é lateral direito, defendendo a linha de quatro. E aí ele tira a sobra e explora uma fragilidade. Olha, o Thiago Helena é um jogador de muita liderança dentro do Atlético Paranaense, tem uma história linda lá dentro, só que hoje é um zagueiro com dificuldade de movimentação. É muito lento, bem lento. Você gira em cima dele, ele tem dificuldade. E o gol foi em cima dele, dois contra um. Dois contra um, tocando rápido de primeira, ele ficou um pouco perdido. Ele, se você vai para um contra um, joga a bola na frente, ele vai invariavelmente ou ser driblado ou partir para a falta. Não por acaso é um jogador brasileiro em atividade com mais expulsões. Foi feita uma estatística essa semana. O Thiago Helena realmente tem sido um ponto fraco nesse sentido. É um grande líder. Agora, eu só vejo de semelhante, já que a gente fez essa comparação com os gols que o Atlético do Cuca tomava. O Cuca vai embora falando disso, né? A última frase dele é um time que toma gol no último lance toda hora. Alguma coisa está errada e está errada com o técnico, muito obrigado. Ele pede o boné. A única semelhança que eu vejo em relação ao jogo de ontem, principalmente, é a bola parada no segundo gol. Que saíam de bola parada. Eu acho um outro momento. Eu acho que o Vasco vira esses dois jogos sendo melhor que o Atlético no momento em que vira esses dois jogos. Nos outros lances acidentais que a gente, mais acidentais, né? Que a gente chamou atenção durante o ano. Eu acho que tinha mais a ver com essa questão psicológica, de desligamento. Eu acho que, principalmente, nos dois confrontos dessa semana, já que o outro jogo foi na segunda-feira, teve muito o Vasco também. Acho que isso precisa ser colocado na frente. Não é só um problema do amarelão do Atlético no fim dos jogos. É a atitude, principalmente, do técnico do Vasco. O técnico do Vasco, nas duas partidas, mudou o jogo a partir de uma leitura. Isso tem que ser ressaltado. E eu acho que é impossível não traçar um paralelo com o jogo de segunda. Na produção coletiva, eu achei o Atlético melhor até no jogo de segunda. Eu acho que o jogo ontem foi mais equilibrado. E o Vasco, a partir das mudanças do Rafael Paiva, muda o cenário no segundo tempo. O que o Eugênio falou, eu concordo integralmente. Fala para o torcedor do Vasco, depois do 6x1, que o Vasco sofreu contra o Flamengo. Se alguém chegasse e falasse assim, olha, dia 30 de agosto, o Vasco vai estar na oitava colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco com o Rafael Paiva vai estar invicto jogando dentro de casa. E o Vasco vai ter uma possibilidade para a semifinal da Copa do Brasil. O torcedor do Vasco ia rir. Ia falar, você está louco, Dona. Depois desse 6x1, o time que não tem mais 7x77, que não tem dinheiro, que tem uma situação administrativa e política fervendo. O time que está na zona do rebaixamento. O time que tem limitações. Então, isso tudo já mostra o nível do trabalho do Rafael. O Rafael, que é um técnico sem experiência, em elenco profissional, com muita experiência na base, vitorioso, na base do Palmeiras. E ele conseguiu sustentar essa pressão, criando soluções e melhorando uma equipe que não tinha nada. Era terra arrasada. E ele conseguiu formar uma equipe competitiva, uma equipe organizada, uma equipe que tem limitações. Um time que está desfalcado. Ontem não tinha Paulo Henrique, ontem não tinha Coutinho, não tinha Adson. Ainda não tem Paulinho e Jair. Faz muita falta no setor de meio campo. E eu estou tocando em dois volantes, porque o Atlético fez uma marcação nas duas partidas muito boa na base do meio campo do Vasco. O Vasco tinha muita dificuldade para gerar jogo. O Matheus Carvalho caiu muito de produção nos últimos jogos. E ontem, no segundo tempo, depois de uma atuação ruim dele, o Rafael, sabendo que o Vasco precisava construir, ter mais qualidade no passe, ele coloca o Esforza, que tem essa qualidade. O Esforza tem essa qualidade de girar a bola, de circular a bola, de pensar um pouco mais o jogo. Então aí é o olhar do técnico. Fazendo uma modificação que o campo pedia. E aí libera um pouco mais o... Até aconteceu o gol, né? Mas libera um pouco mais o Hugo para se soltar um pouco mais. O Hugo, saindo mais para o jogo. O Hugo ontem fez a melhor atuação dele com a camisa do Vasco. Eu acho que ele já vem numa fase boa. É um jogador que não chegou com o selo de vai resolver, mas está resolvendo para ser esse camisa 5. Até com a entrada do Esforza, ele fica mais um 8 ali, né? Chegando mais à frente. Mas dominante na marcação, fazendo as coberturas, jogo físico e todo mundo. E ontem até se apresentando para jogar. Então foi um gol que coroa o momento dele, a grande atuação. Ele tinha feito um gol já na segunda-feira que foi bem anulado. Além da entrada do Esforza, o Rafael teve muita coragem. Porque o Paia fazia um jogo muito ruim, lento, displicente, errando várias bolas ali na saída do jogo porque queria fazer lance de efeito. Quase que o Vasco tomou gol de contra-ataque por conta disso. Obviamente, quando ele acerta, sai mais jogada de qualidade. Ele acertou no primeiro tempo, por exemplo, a bola para o Piton. É um jogador diferente tecnicamente. Mas a rotação está bem abaixo. O nível de intensidade dele está baixo. Não estava bem. E aí o Paia vai lá. Você é o Paia, mas você não está rendendo. Não foi ontem, né? Não foi ontem. Não está bem. Não voltou muito bem depois. Tecnicamente, é o que você falou. Quando ele está com a bola no pé, ele sabe o que fazer. Mas ele não consegue botar dinâmicas. Então a intensidade parece que está abaixo, né? Muito abaixo. E ele dividiu reações da torcida, né? Muita gente vaiou, outros aplaudiram naquela de incentivar porque sabe que é o Paia, mas realmente foi uma partida ruim. E aí não tem como ele reclamar. Ele saiu um pouco insatisfeito ali. Deu para ver que ele saiu insatisfeito? Nenhum jogador gosta de sair. Vou criar polêmica em cima disso. Só que ele não tem nem como reclamar porque o time melhora a partir da série dele. E o Rafael Paiva mostrou coragem. Não está rendendo, sai. Entrou o Jean Davi. Sai muito da direita para dentro. O gol sai dele vindo por dentro, dando o lançamento para o Rayan, que passa a ficar mais dentro da grande área. Outra solução criada pelo treinador, porque o Rayan estava jogando na do Adson, mais à direita. Ele passa o Rayan mais para jogar por dentro, junto com o Verrete. O Verrete ontem estava muito bem marcado e o time não estava conseguindo criar para o Verrete. Então gera mais um cara para a zaga do Atlético Paranense ficar preocupado dentro da grande área. O gol sai assim, o Eugênio falou muito bem. E dá liberdade para o Pumita. O Pumita tem uma vocação muito maior ofensiva. O Paulo Henrique marca muito melhor do que ele. Então assim, mexeu bem o Rafael Paiva, melhorou o time na temporada. E ontem ganhou o jogo passando muito pelas opções dele. Ele teve coragem, ele fez modificações que foram realmente a chavinha para a virada importante do Vasco. Um confronto muito duro. É uma vantagem pequena, mas é uma vantagem dentro do confronto para se jogar daqui a duas semanas. Dia 11 de setembro. Tem a data FIFA agora, dia 11 de setembro em Curitiba contra o Atlético Paranense. Só para somar em cima desse currículo recente do Rafael Paiva no Vasco, amanhã tem um encontro gigantesco no Rio de Janeiro. Líder contra vice-líder. Fortaleza e Botafogo. O Vasco do Rafael Paiva eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil. O Vasco do Rafael Paiva impingiu... Gostou dessa, professor? Bacana, hein? O Fortaleza, sua única derrota nos últimos meses. Bacana. Eliminou na Copa do Brasil e venceu no Brasileiro. É isso. Essa única derrota nos últimos meses do Fortaleza foi para o Vasco. Fortaleza que é hoje o líder do Campeonato Brasileiro. Então, é leitura, é entendimento de jogo. E aí eu vou voltar. O primeiro jogo que ele entrou como interino. Ele entrou como interino após a saída do Ramon Dias. Antes da chegada do Álvaro Pacheco. Acaba o jogo, o empate... Depois da goleada para o Criciúma. Ter sido o primeiro jogo depois daquela goleada. É um empate... Não, é isso. Goleada de 4x0 para o Criciúma em São Januário. E aí ele consegue um empate... Contra Fortaleza fora. Consegue um empate com o Fortaleza na Copa do Brasil, no Castelão. E ao final do jogo... É uma cena que a gente na hora até achou estranha. A gente até brincou com ela. O Maicon dá uma entrevista na saída do campo falando o seguinte... Vocês estão dizendo que o Vasco não tem técnico? Porque era interino, né? Sim. Ele estava esperando a chegada de um novo treinador, que acabou sendo o Álvaro Pacheco. Ele falou, o Vasco tem técnico sim. É o Paiva. Quem foi que falou isso? O Maicon. Ah, o Maicon. God of Zaga. É, God of Zaga, que o pessoal brinca. E na hora todo mundo disse, peraí, o cara é um interino, está aí, está tapando um buraco. Não é técnico do Vasco, né? E olha que aquela frase dele lá... E que inter... Ele foi mostrando hoje uma frase acertada. Que interinidade difícil, né? Nem a culpa é nossa. Entre uma goleada de quatro para o Criciúma e uma de seis para o Flamengo. Nossa. Quando ele entrega para o titular... Agora, eu estava pensando aqui no que o Eugênio falou, sobre ele ser a grande revelação de técnico. Eu concordo e assino embaixo. Até porque... O Fernando Seabra também, mas não vive um bom momento agora. E até porque, para mim, Fernando Seabra não é tão revelação assim. Fernando Seabra já tinha uma amostragem de trabalho. Mas é revelação, professor. Sim. Time de cima, não é? Mas assim, entre um... Eu acho que é. É porque agora ele é o técnico, né? Ele é o personagem principal. No ano passado, ele fazia dobradinho com o Alto Ori, né? Mas muito na parte tática... Quase não aparecia, né? Mas o Seabra, por exemplo, a gente já sabia a ideia de jogo do Seabra. Quando ele assume, ele não é uma total incógnita, né? O Rafael Paiva é uma grata surpresa. Um dos critérios que eu tomo quando voto em revelação, qual é o mais fresquinho no sentido revelação? E ele é, né? O Paiva... Diga, diga. Desculpa, só para pegar essa carona, ele quebrou paradigmas, cara. Porque, assim, tudo que você pensa de um técnico que não tem experiência, ele passou por cima. Ele pegou um time esfacelado mentalmente, um time com diversos problemas coletivos, desorganizado. O clube, em ebulição, sai 777, entra o Pedrinho, que foi corajoso, para salvar o Vasco. Situação financeira complicada, administrativa, pressão. Quando você fala de Vasco, você está brigando. Dentro da zona, é sempre muito complicado. A pressão ainda é maior para os jogadores. Torcida indo em porta de hotel, em treinamento, todo mundo pressionando. Mesmo assim, mesmo com essa falta de experiência, ele ganhou o grupo. Ele melhorou o rendimento dos jogadores. Paulo Henrique, Hugo Moura, Addison, vai fazer muita falta no final do ano. O Piton voltou a jogar bem, a ser decisivo. Então, assim, ele passou por provações, por testes, que a torcida de fato tem que abraçar. E tem outra coisa que é algo muito valioso para o torcedor do Vasco hoje. O Vasco voltou a ser dominante em São Januário, com ele. Nós vamos mostrar uma tela sobre isso já, já. Os elogios ao técnico Paiva, que foi o único técnico que conseguiu vencer o Fortaleza, tirando também o Fortaleza da Copa do Brasil e sendo muito elogiado pelos comentaristas. É um grande técnico, porque o Vasco mentalmente estava um time arrasado e conseguiu mexer o time, melhorou e está num bom caminho. Está um passo da semifinal. Já o Atlético Paranaense precisa melhorar o time, porque depois que faz o primeiro gol, o time começa a cair de produção e acaba levando a virada. Em vários jogos está sendo a mesma coisa. Tem que mudar, deixe seu comentário, se inscreva e até o próximo vídeo.